Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que não há relação de consumo entre segurados e seguradoras do DPVAT. O seguro DPVAT é obrigatório para todos que têm um veículo. Ele é pago para os órgãos de trânsito competentes e a proteção garantida por ele é gerida por uma empresa por meio de consórcio com o governo. O objetivo é diminuir os danos gerados pela circulação de veículos e também garantir uma cobertura mínima para quem sofre acidente em vias públicas. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça mantiveram a córdão do Tribunal de Justiça do Paraná sobre o tema. O tribunal afastou a inversão do ônus da prova em favor dos segurados por considerar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em ação envolvendo o seguro obrigatório. O Código de Defesa do Consumidor equipara a consumidores grupos de pessoas que tenham participado de relação de consumo, vítimas de acidentes de consumo e pessoas expostas à publicidade. Para o relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, o DPVAT não se enquadra em nenhum desses casos, porque a lei que trata de seguros especifica as hipóteses de cobertura dos danos causados a vítimas de acidente de trânsito, o que não ocorre com o seguro obrigatório. O voto do relator foi seguido por todos os ministros da terceira turma.